Preparando-se para o sítio. Preparando-se para o sítio. Preparando-se para o sítio. Preparando-se para o sítio. Pelo menos a estrada está boa esse ano. Acho que já foram feitas as estradas. Pelo menos esse trecho ainda está. Nesse lado de cá o rapaz também fez uma piscina para alugar. O Cristo. Ele colocou o Cristo. Aí ele aproveitou e fez. A gente até já alugou aí também. Muito pé de embuzeiro. Olha a subidinha. Aqui eu estou mostrando onde é que a família de Vânia Alves mora. O cheiro Vânia mora aí. Estamos quase, quase, quase pertinho de casa. Olha que paisagem maravilhosa. Eu vou até puxar um zoom para vocês verem. A estrada aqui é bem branquinha. Olha o verdão. Olha como Deus é maravilhoso. Que coisa linda. Olha. Meu Deus. Que coisa linda. Já estamos perto do sítio. A gente está indo para pegar um zimbu, né? Gente, essa aqui é a primeira parte do vídeo. Olha a casinha amarela. Linda. Bem destacada com os pezinhos de planta na frente. Olha isso aí na frente já é um pé de embuzeiro. E na frente desse pé de embuzeiro tem outro de cajá. Eu nem filmei o outro. Filmo isso é isso. Na beira da estrada, olha. A pessoa pega, passa e já chupa e leva. Gente, a estrada fizeram. Quando sai quando chover vai ser um patatê danado. Olha a vaquinha comendo no pasto. Coisa mais linda. Aqui é a casa, olha. Da família da minha amiga Simone. Cheiro Simone. Olha. Aqui, olha. A passagem d'água. Aqui o povo toma banho. Isso aqui fica lavado, essa passagem molhada. Olha a flor bem linda. Eu vou passar agora em frente da casa da minha amiga Rita. Cheiro Rita. Olha, isso aí fica tudo cheio d'água, gente. Tem poder, você já era pra ter água aí. Tem muito pé de fruta no terreiro da casa de Rita. Já estamos chegando perto de casa. Olha, a última curva lá de casa, ó. Do sítio. Eu vou descer e, ó. Bora aí, pessoal. Acompanhar o vídeo. Que lindo. Lindo, 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 lindo. Olha eu morrendo com a... Pra derrubar essa cerca aí, ó. Quase que ela me derrubou, mas não conseguiu não. Tirei. Muito sacrifício, ó. Pelejando, pelejando até que consegui. Aí eu vou puxar, pros carros entrar. E olha a lavoura da minha mãe. Esse é feijão. Pra que ainda tá dando agora, né? Mas se não chover, ó. O Leandro vai dar uma rezinha pra entrar. E eu já sou avoroçada. Olha os pés de feijão, que lindo. Mimoso. E eu sou avoroçada. Já vou correr. Olha o pé de castanhola. O pai plantou esses pés de embocajá na frente de casa. E eu já vou correndo a carreira que eu vou dar. Pra debaixo do pé de ciriguela. Olha a carreira da menina. Olha, esse aqui é um pé de empê. Vou passar pro meio do caminho. Tem muito mato. Olha aí, mostrando pra... Olha o tamanho dessa bênção. Não é grande. Eita, que pé de ciriguela grande. Tá carregado, viu? Esse ano. Carregado, carregado, carregado. Isso é a porta do... Do muro. Da cozinha. A porta da cozinha, né? Chegamos agora no sítio. Olha como o pé de ciriguela... Theo. Menina, como tá lindo, viu? Benzadeus. Olha como ele tá bem carregado. Olha o pé de ciriguela. Olha o tamanho das bichas. Olha os pés de feijão. Os pés de feijão. Vou olhar no pé de embu. Olha a lavoura aqui. Os pés de pinha. Mãe lá, ó. Ei, minha filha, se não chover... Não quero sair pra frente, não. Olha o pé de embu. Minha bacia eu vou catar embu. Olha o pé de embu. Fica... No terreiro de casa, o pé de embu. Ah! Olha! Que mato? Pé de quê, mãe? Isso é um pé de quê? Serói. Mãe, foi bom, vizinho. O pai já tá no pé de... De ser igual a ela. Mário, mas também... Misericórdia pica, mas tá por baixo. Crente deus, pai. Deus me defenda. Ó. Mostra aí o povo, mãe. O povo. Olha a ver, Maria, que coisa linda, ó. Gente do céu. Tá carregado. Ó. Tchau. 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 Tão dolce.